O narcisista quer arrastar você para dentro da bolha. Olá amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Reflexão e Luz. Se você está chegando agora, faça sua inscrição e venha fazer parte deste espaço você também. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe o conteúdo. Conto com a ajuda de todos na divulgação deste trabalho. No conteúdo deste vídeo procuro mostrar que a pessoa narcisista acaba por criar o seu próprio mundo, não reconhecendo qualquer outra maneira de pensar, de agir e de viver. Por conta da sua natureza diferenciada, a pessoa com transtorno narcisista de personalidade busca sempre associar-se e reconhecer apenas os indivíduos, que na sua visão, desfrutam da mesma condição e do mesmo pensamento. Sendo assim e a partir deste pensamento o narcisista vai ficar recluso numa bolha de pessoas que lhe julga especiais, ou seja, de uma condição bastante elevada e acima da média. Esta bolha narcisista criada ao redor de si mesmo, tem por objetivo distorcer todo e qualquer posicionamento contrário, antes que venha ganhar forças e se contrapor aos seus interesses. Tudo para que o narcisista possa manter, sua postura soberana, egoísta e arrogante, sempre distante de críticas, também de questionamentos. O narcisista se vê no espelho que reflete esta bolha. Mantém suas crenças lunáticas como sendo reais. Eles aceitam apenas aquilo que acreditam. O grande problema é que o narcisista não vai criar esta bolha apenas para si. Ele quer arrastar as pessoas para dentro desta expedição lunática. O narcisista vive o inimaginável, as fantasias de que o mundo existe por sua causa. Não reconhecem nada que esteja fora do seu domínio. Quando você se relacionar com uma pessoa narcisista, você passará a conhecer um lado e uma forma de vida que jamais imaginou existir. Tentam a todo custo convencer as pessoas de que elas estejam erradas. Que tudo que fazem está errado, mas eles estão sempre corretos. Sendo, assim esta bolha narcisista vai torná-lo um lixo na sociedade. Não há ninguém que seja tão vazio quanto aquele que vive cheio de si mesmo. Trancado dentro da sua bolha, seu coração se torna duro, egoísta e seus interesses o impedem de enxergar todas as coisas maravilhosas que o mundo oferece. Pessoas narcisistas, pelo interesse próprio e pelo mundo fechado que cultivam, se tornam grosseiras, indecisas, vivem atrapalhando a vida das outras pessoas, apesar das suas crenças os levarem a pensar e a crer que sua frieza, sua sabedoria e seu sucesso, seja um grande exemplo a ser seguido. Mas estas pessoas narcisistas se esquecem de que com seu egoísmo extremo, se tornam incuráveis e insuportáveis, sem essência, perdendo a oportunidade de apreciar milhares de coisas que poderiam ser mais interessantes. Com esta forma muito triste de ser e de encarar o mundo, as pessoas narcisistas convivem com muitos vazios. Dentro de sua bolha, não conseguem se identificar. Terão o vazio de empatia, perdendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não que os outros não lhe desperte interesse, mas porque acaba por tornar um hábito. Por isso, as pessoas narcisistas dia após dia vão perdendo a capacidade de compreensão e troca de experiências, apenas conseguem entender os seus sentimentos e de mais ninguém. Outro vazio que fará a parte da bolha narcisista é com relação à autoestima. O narcisista possui uma compreensão e aceitação diminuída do seu interior, necessitando criar fantasias da própria grandeza para compensar esse vazio. Com essa projeção vai cultivar uma falsa autoestima. Às vezes querem se mostrar que estão animados, muito para cima, quando na realidade querem sumir. Outro elemento básico que vai faltar para o narcisista é a lealdade e honestidade. Um vazio que vai acabar com respeito por si mesmo e pelos outros, atingindo a vida de confiança e de sinceridade. O narcisista terá também um vazio de tolerância, de humildade e de responsabilidade. Não toleram outras opiniões, não possuem a humildade de reconhecer que errou e se desculpar. As pessoas narcisistas são irresponsáveis e nunca assumem quando alguma coisa que partir deles falharem. Finalmente virá o pior dos vazios do narcisista, algo de muito ruim que ele criou e desenvolveu dentro da sua bolha existencial. Estamos falando do vazio de amor. Não existe coisa pior e mais triste do que não saber o poder do amor, sabendo amar e ser amado. O narcisista não é capaz de amar nada além de si mesmo, ficando limitado ao seu fajuto repertório emocional, ligado ao ódio e ao rancor, sem nunca mudar. O narcisista vive cheio de si, sendo incapaz de responder e prestar contas por suas ações para o resto da sociedade. Como resultado vai produzir um isolamento social ainda maior. As pessoas narcisistas têm um vazio de vida e de liberdade, porque eles estão sujeitos às suas próprias crenças e seus próprios pensamentos, que os limitam em suas atitudes e seus desejos, estando conscientes disso ou não. Vivem pensando somente em praticar o mal, só sabe admirar e amar suas próprias qualidades, achando que o resto deve ser combatido. Este é o vazio de identidade, pois não será ninguém no mundo por não possuir sua própria referência. Vai se limitar a ouvir a sua própria aversão, sem perceber que o mundo é composto de várias outras formas de existência, as quais precisam ser respeitadas. Este é o narcisista. Um ser completamente inverso ao natural, que construiu sua própria bolha, querendo arrastar as pessoas para dentro dela, para que aceitem de forma incondicional suas ideias lunáticas e suas, louco, nas piores condições. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal e permaneça conosco neste espaço. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe se você gostou e ajude na divulgação do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.